Música Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que bom, que alegria podermos nos encontrar mais uma vez, irmãos e irmãs, nesta sexta-feira, dia 29 de maio. Que a graça de Deus visite nossos corações e nossos lares, para que nós recuperemos a fé, a coragem, a esperança. O Evangelho de Marcos, capítulo 11, nos apresenta hoje a passagem de Jesus, no qual Ele expulsa aqueles que estavam no Templo de Jerusalém, comercializando a graça de Deus. Jesus os manda embora, dizendo que Deus perdoa fielmente aqueles que se convertem. Não exige nada em troca. E no final dessa passagem, do capítulo 11 de São Marcos, versículos 23 a 26, Jesus diz o seguinte, Colocando, apresentando, oferecendo a sua nova lei. Uma lei que não exige nada em troca, porque tudo é graça. Jesus lhes disse, Quando estiverdes rezando, perdoai tudo o que tiverdes contra alguém, para que vosso Pai, que está nos céus, pregunte os vossos pecados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus inaugura, pela obediência a Deus, o reino tão sonhado. Um reino de esperança, de vida, de partilha, de conversão, de inclusão de todas as pessoas. E Ele nos apresenta a certeza de que, se rezarmos com fé, tudo o que pedirmos a Deus vai ser realizado. Desde que seja para o bem, que seja uma oração familiar, altruísta, aberta, que seja para que eu seja uma pessoa melhor, e os outros também façam o encontro com Jesus. Para que rezemos fielmente, é preciso ter um coração limpo, e também um coração compassivo, capaz de perdoar a quem nos ofendeu. A graça que Jesus nos concede, não tem limite, irmãos e irmãs. Tudo o que pedirmos, e Ele cita o exemplo da montanha, se dissermos que ela se arranque de um lugar, e se coloque no mar, vai acontecer. É uma simbologia colocada por São Marcos na boca de Jesus, para dizer que quando estamos unidos na oração, na fé, em comunidade, Deus escuta a nossa súplica. Por isso, rezemos sempre mais com fé. Cultivemos uma vida de oração, e que a nossa oração seja partilhada nas nossas atitudes concretas, que possamos acolher as pessoas que vêm até nós, que não tenhamos preconceito, que não guardemos mágoas, que não exijamos dos outros, o que não somos capazes de fazer. Tenhamos um coração puro, sincero, misericordioso, como Jesus nos pede, e que através da fé e da oração, possamos construir sempre mais o reino de Deus. pedimos a bênção do Senhor sobre todos nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que Ele nos mostre a sua face e se compadeça de nós, que Ele nos mostre o seu olhar misericordioso, e nos conceda a paz, e nos abençoe hoje e sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquemos em paz, irmãos e irmãs, até o nosso próximo encontro. Amém.